Quem ser famoso, trabalha mesmo, não rouba do outro, trabalha mesmo, tudo limpo Rafael, esse do ataque, taque, 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 é um líder, papá mulher Cô tem homem da sompe, Cô tem homem da sompe, Cô tem homem da sompe, Cô tem homem da sompe Ai, sou um braço, jeiro, sonda rico, sou um braço, se tirou dos picos Sou um braço, jeiro, sonda rico, sou um braço, ele ta famoso, eu que Cô tem homem da sompe, Cô tem homem da sompe, Cô tem homem da sompe Ai, sou um braço, jeiro, sonda rico, sou um braço, se tirou dos picos Sou um braço, jeiro, sonda rico, sou um braço, ele ta famoso, eu que Dizem que o bêbado, fala a verdade, já bati minhas picas, vou falar a verdade Mas vinga Jeiro serrael, não vais ir no céu, forte longe demais, isso não se faz Você cantou, alô, alô, tudo estragou, tá lida poporou Poporou com dois braços, poporou com dois braços Cô tem homem da sompe, 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 Cô tem homem da sompe Ai, sou um braço, jeiro, sonda rico, sou um braço, se tirou dos picos Eu que sou um braço, jeiro, sonda rico, sou um braço, ele ta famoso, eu que Aqueceu Time, chama de testudo, minha testa não é grande Meu cabelo é que tá muito atrás, minha testa não é grande Meu cabelo é que tá muito atrás, desceram cinco, subiram trinta Essa é minha trova do Uaua, MC me disse, cala a boca disse, Locrata me disse, Mr. Jeff disse Se Jeirisson ficou famoso, eu piquei pra pôr o braço do Coutinho Se Jeirisson ficou famoso, eu piquei pra pôr o braço do Coutinho Aqueceu 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 Coutinho 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 Xeli News do Limpo